Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Mano, eu tô correndo muito Mostro o que é velocidade pra cantar Baby, eu sei fazer Eu sempre aprendo de tudo O carro rival passou Nessa lataria de furo Meu cachê é o Big Bang Falo isso porque ele é muito gordo Ninguém no tempo do bronze Muito interesseira no tempo do ouro O lugar tá o que te faz bem Começar com a letra D E o que eu quero de você Começar com a letra B Arraste virou minha casa Hoje meu flow tá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália Jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio Jogo Dior na minha pele Jogo dourado no escuro Jogo meu som na sua bad Jogo roxo no ProEd Viri que a gringa botei pra minha filma Nós americanos nós metes Música 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 Boa de fucker tipo是 tipo Shia Boa de bitches we alright Be a the beat is we all tight Confirmando tipo Nike Confirmando que eu tô fly Fecha a bola mas não cai E a cabeça pega a FIA Música 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 Muita escolha pra tua pussy Voz das drogas na tua lucy Smoking dope, smoking cookie Headshots no teu look Nigga eu vim ser o teu bully Por as beats grita Yuri Só quer contar notas de sangue 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 Não tem que comer tudo a falar O que é que eu posso dizer Quer pôr meus negas a gastar O custo é um banco pra matar Quer pôr meus negas no radar E pobres feitos a olhar Quer pôr os negros a saltar, quer pôr os negros a gritar Quer pôr os negros a saltar, quer pôr os negros a gritar All black, lá é meu iPhone, e o meu sexto é high, mano Muito cash no meu private, brother back, no meu 5, hum Toma os feitos, we alright, mano, um KO sem muito fight, mano Louvendo o meu very light, mano, way the fuckers, tipo chai, yeah Goi the bitches, we alright, huh, pay the bitches, we all tight, huh Confirmando tipo Nike, huh, confirmando que eu sou fly, huh Fecha a bula, mas não caia, e a cabeça pega a falha, huh Faça que deslizou que você tem muito, mano J